Olá pessoal, bem com vocês, aqui quem fala é o Kawanga Xabenga E no vídeo de hoje nós vamos jogar o jogo do Roblox, tá gente? E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? Então, é... E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? E eu vou deixar uma música pra vocês tiverem aqui, tá gente? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.